Oi arianos, fiquem aí, não saia daí, não mude o canal, tá? Eu vou começar a tiragem já, pra quem é de Ares, pra quem tem só luz, ascendente, Vênus e Júpiter e Ares, tá? Aqui é papo. Eu vou começar aqui embaralhando bem de leve, assim, de qualquer jeito mesmo o tarô, tá gente? Só pra eu saber qual carta vai ficando com o baralho. Vou começar com o oráculo aqui, depois que eu vou pro tarô, tá? A tiragem é pra quem tem só luz, ascendente, Vênus e Júpiter em Ares e é temporal. Apesar de ser manal, ela é atemporal. Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo, tá? Não precisa perguntar não. Vou deixar passando aqui no próprio vídeo também, no próprio vídeo, tá? Uma explicação de como funciona a tiragem daqui, tá? Se você é novo, por favor, dá uma olhadinha, pelo menos uma vez com atenção, pra não ficar perdido, tá? Vamos lá começar já. Já caiu. Carta do crocodilo. Carta do abutre. Sentindo o calor, a gente começou do nada o calor. Acho que eu vou tirar essa calça aqui, vou botar uns fostos, não vou parar o vídeo. Carta do... Pavão. E a carta da ostra. Ó. Gente, repara minha unha preta não, porque tá... machuquei o dedo, caiu bem um negócio aqui no meu dedo, machucou demais. Aí ficou com sangue por dentro, olha que tá horrível. Eu tirei esmalte e ficou aparecendo. Cara... Deixa eu ver aqui embaixo aqui. É o que eu tô pensando ainda. É porque eu tô achando... tô vendo vários cenários aqui, eu não sei qual que eu falo. É... Duas cartas de elemento água, quer dizer, três, né? Tem a carta da lontra aqui, que fala que tem uma coisa muito emocional aqui pra vocês. Uma eleição muito emocional. Eu acho que vocês estão abandonando alguma situação na vida de vocês. Que era uma situação... Muito bonita. Pelo menos aparentemente muito bonita. Eu vou aprofundar com o tarô. É... Muito bela pra você. Muito inspiradora pra você. Só que você... Tá finalizando. E você tá num momento, assim, muito emocional, assim. Eu tô sentindo até que tá um pouco... Tá um pouquinho meio... Um estado meio depressivo aqui. Gente, eu tomo cuidado que muitos de vocês, essa situação aqui, pode ser uma pessoa... Ligada a você que está passando por isso. Então preste atenção que pode ser, de repente, se confirmar isso, eu não sei... Que o universo esteja passando a tua tiragem pra você ajudar essa pessoa. Pode ser até um parêntese, ouviu. E eu tô sentindo que você tá num momento meio eremita, assim, sabe? Você com você mesmo. Eu tô aqui curtindo, entre aspas, né? A minha dor. Tem uma finalização aqui. Essa carta da Buta fala de finalizações também. Só que... Eu tô sentindo que... É como se você não se conformasse, sabe? Eu não me conformo de ter que deixar essa situação linda pra trás. Eu não me conformo. Aí pode ser uma pessoa... Pode ser um projeto, um trabalho, uma oportunidade de carreira... É... Uma viagem... Aí eu queria me mudar pra tal casa... A casa dos meus sonhos e tal, tal, tal. Eu vou ter que desistir. Isso tá me enchendo muito com o teu emocional aqui. Tem uma coisa assim, muito de... Eu não me conformo. Eu não me conformo. Não me conformo. É como se você contasse com isso na tua vida. Também, né? Eu não sei. Aí... Aqui tem uma energia... A gente pode falar até um pouquinho de depressão, tá? Não tô falando que é uma pessoa depressiva, que tem a doença depressiva, da depressão. Mas é uma pessoa que está num momento depressivo. Então, pode ser um filho, pode ser um grande amigo. Preste atenção que, às vezes, não sendo você, pode ser uma pessoa que você é muito querida na tua vida. E isso eu não me conformo. Não me conformo. Ó, tem uma coisa de... Aqui, ó. Pode ser uma questão de romance. De vocês... Eu tô sentindo que eu tô vendo uma pessoa revoltada com o mundo aqui, sabe? Por que que tem que ser assim? É até uma coisa de angústia. Por que que tem que ser assim? Por que as coisas têm que ser assim, desse jeito? Por que que o universo tá fazendo isso comigo? Por que que a espiritualidade tá fazendo isso comigo? É uma coisa que eu era tão linda. Algum de vocês é romance, tá? Aí ele tem essa energia aqui da Oxa com a carta do Procurio. Ele vem até falar que você é uma... Se for você aqui, eu vou considerar que sejam vocês por enquanto, tá? Não tô nem interagindo com outras pessoas, sabe? Quero ficar aqui quietinha no meu canto. Eu não quero falar com ninguém. Tem cor de choro aqui. De tristeza mesmo. Vamos ver aqui como é o oráculo. Depois vai pro tarô. Gente, eu vou deixar passando no vídeo aqui. Em algum momento, não sei que hora que vai passar. Ou já passou, não sei. Uma explicação de quem quiser se tornar membro do canal, tá? Os benefícios. Eu sempre faço live, faço vídeo exclusivo pra membros. Tem um botão aqui embaixo também. No próprio... Acho que em cima da descrição do vídeo. Seja membro, o nome do botão. Que tem lá os benefícios. Pra quem quiser, 5 reais por mês só, gente. É bem... 3 pirulitos. Vamos lá. 3 pirulitos. E ajuda o canal pra caramba, tá? Eu vou tirar o oráculo de Gaia. Depois a gente vai pro tarô. Tristeza... Uma tristeza... Uma melancolia aqui. Ametista, transformação, certeza e confiança. Acho que é... Ai, gente... Resurfacing... É uma carta que tá falando aqui de ressurgimento de sentimentos do passado e emoções. Relembrança. Alguém tá se lembrando... Tá sofrendo por alguém no passado. Isso foi uma cor de sofrimento de romance. Tem água aqui pra caramba. Água aqui pra caramba também, tá vendo? É ressurgimento de sentimentos do passado e emoções que tá aqui. É um sentimento afro da pele. Vamos ver com o tarô. A Imperatriz. É, gente. O bagulho de vocês é romance mesmo. É uma pessoa que... Aqui, a Imperatriz pode ser essa energia desse pavão aqui. É uma pessoa que é linda. É uma pessoa que... Me inspira. Que eu sonho. Que eu me imagino com essa pessoa. Eu não posso estar com essa pessoa. Vamos ver com o tarô aqui. Você pode ser essa pessoa dessa pessoa aqui da tiragem, tá? Então, não sei. Vamos ver. Eu não quero nem encarar essa pessoa mais. Tá vendo que esse crocodilo aqui... Ele tá assim, ó. Eu não quero nem mais encarar essa pessoa. Não quero nem ver. Quero olhar. Ah, mãe. Nem tinha visto. Tem uma conexão de almas aqui. Aqui eu não sei se vocês vão ficar juntos. Se for questão de romance. Tá? Mas tem uma conexão de almas, tem. Vamos lá ver como o tarô. Cinco de espada. Cinco de espada faz uma gafa de derrota. Tô sentindo um derrotado. Cavaleiro de espada. O que mais? O que mais? O que mais? Imperador. Tava imperatriz e tem um imperador aqui. O que mais? Ah, tem um casal, né? Já. Amante. Amante também fala de escolhas. Mas nesse baralho aqui, o rei the white, o rei the white, sabe como é que fala? Fala mais conexão de almas. Então me fala de escolha. Eu tenho que fazer uma escolha. Nove de ouro. Carta da independência. O que que esse cinco de espada está aí? Nossa. Hora da fortuna. Gente, que barulho é esse, meu Deus? Nossa. Acho que um balão que estourou ali. Roda da fortuna fala de destino. Tá, então eu acho que essa situação que tá acontecendo aí é meio destinada. Lembra que eu tô sentindo aqui cinco de espada com a roda da fortuna que você tá sobrando numa história aí? Tem três arcanos maiores. Já estrela, quarta arcanos maiores. Fala de cura. Essa carta é linda, né? Adoro essa carta. Olha só que linda. Fofa. A estrela é a carta mais linda do baralho pra mim. Minha carta preferida. Imperador. Três de paus. O mundo. Ô, tá ficando maior força. Ô, tá ficando maior. E os amantes. Tô sentindo que esse imperador não é pessoa da tiragem aí, não. Pagem de espada. Estrela de novo. Gente, vamos ver aqui que eu tô meio confuso. Espada de espada costuma falar de internet, mas eu tô achando que não vai, não. Vamos ver aqui. Quem é esse imperador aqui, Tarot? Imperador é uma pessoa. Costuma ser uma pessoa mais velha, que é uma energia de autoridade, de pai. Pode ser uma mulher? Pode, mas a maioria de vezes é um homem. Imperador. Imperatriz. Tem um casal perfeitinho aqui. Pode ser dois homens e duas mulheres. Cavaleiro de espadas e o diabo. A justiça. Cinco de espadas. Quatro de paus. O julgamento à torre. Que que é isso? Que que esse cinco de quatro de paus tá com cinco de espada? Calma aí, gente. Tô tentando adivinhar o que tá acontecendo. Tô sentindo que tem uma pessoa sobrando aqui na história. Oito de espada. O diabo de novo. A carta da justiça tá aparecendo aqui. Pagem de espadas com amantes. Quase que a torre cai. Ó, três de copas aparecendo. Eu tô sentindo que tem mais gente envolvida aqui. Essa brincadeira aqui. Eremita. Ô, tá ficando maior. Oito de paus à torre. Sabe o que eu tô achando assim essa tristeza, gente? Eu acho que é romance. Eu vou focar em romance, mas pode ser outra coisa também. Mas é a maioria romance. Cadu os amantes. Alguém ficou sabendo de alguma coisa aqui. Por exemplo, eu tava afim de uma pessoa. Essa pessoa aqui, esse pavão. Onde é que seja essa imperatriz? Tava interessado. Tava sonhando com essa pessoa. Imaginando casando com essa pessoa. Pode ser imperador também, tá? Tá imaginando o futuro com essa pessoa. E o namoro. E casamento. Só que eu descobri que essa pessoa aí tem outra. E quando sai imperador e imperatriz, gente? É uma combinação, assim, é um parzinho. Entre aspas. Eu não gosto de falar isso. Não falo... Não, também não falo que é um complemento do outro. Isso pra mim não existe. Mas é um parzinho meio perfeitinho aí, digamos, tá? Imperador tá acima dos reis. E a imperatriz tá acima das rainhas. Então, o que que eu tô sentindo aqui? Quando eu tava prestes a investir nesse imperador. Sei lá, pode ser um homem. Pode ser uma mulher. Eu descobri que esse imperador gostava já de outra pessoa. Tá? Esse página de espada pode falar de... Eu... O página de espada pode simbolizar stalk. Eu descobri isso stalkeando. Essa pessoa. Alguém me falou. As páginas de espada me falam de comunicação. Alguém me falou que essa pessoa gosta de outra. É... Eu descobri... Sei lá. Eu fui ver, fazer uma tiragem. Eu vi no YouTube uma tiragem de tarô. Eu tava começando a achar que tava ressoando. Na época eu tava desconfiando que essa pessoa até gostava de outra. E quando sai, gente, amante com o imperador e a imperatriz, é uma conexão de almas muito forte aqui. Que é difícil de você conseguir separar. Aí vem o Eremita, que é uma carta que fala de ficar sozinha. Quer dizer, eu tô sobrando nessa história. Eu fiquei sabendo por alguma informação, alguma pesquisa, algum estudo. Que essa pessoa que eu tô afim... Que eu tava imaginando até casar com essa pessoa. Já tem... Tem outra ou gosta de outra. Pode ser que nem esteja com esse imperador, essa imperatriz aqui. Mas gosta de outra. Aí vem o 5 de espada, que é a carta que também simboliza a derrota. 4 de paus, que é a carta que simboliza até que eu queria casar com essa pessoa. E a carta aqui falando que... É... Relembrar... Relembrar... Ressurgimento de sentimentos do passado e emoções... É uma pessoa que você gosta muito do tempo. Mas você não gosta pouco do tempo, não. A força fala... De autocontrole. Aí vem, gente, a... A roda da fortuna. A roda da fortuna é de China. Não tem jeito, não. É de China. Era pra ser mesmo. Vamos tentar ver o que tem mais pra falar aqui. Aqui. Aí, gente, pode ser você que é nessa dinâmica aqui. Que você gosta de uma pessoa. Que é uma conexão de almas muito forte com você, mas tem outra que tava gostando de você também. E ela descobriu. Ou então você é esse crocodilo e descobriu que a pessoa que você gosta gosta de outra. A de ouro. A de ouro. Ó, três de ouro. O triângulo. Cinco de copas com a sacerdotisa. Cara, caíram essas duas cartas juntos aqui. Isso aqui tá me simbolizando que por algum motivo, se você fosse a pessoa da tiragem, ou eu considero que você seja a pessoa da tiragem, esse pavão que eu descobri que gosta de outra pessoa, que tá com outra pessoa, tal, tal, tal. E por algum motivo ainda tem que esconder que eu tô triste. Eu não sei se vocês se conhecem, todo mundo se conhece aqui. Eu ainda tenho que esconder que eu tô triste. Então pode ser uma pessoa que você esteja lidando. De repente, ó, são três pessoas aqui, gente. A pessoa da tiragem que tá sofrendo. A pessoa que essa pessoa da tiragem tá sofrendo. A pessoa que ela gosta. Só que essa pessoa que ela gosta gosta de outra. Ou de outro. Só que pode ser que esses três pessoas se conheçam. Porque isso aqui pode simbolizar eu estou sofrendo escondido. Eu tenho que disfarçar. Eu não posso mostrar pras pessoas. Por algum motivo. Aí pode ser também que você esteja também comprometido com alguém. Aí de outro essa é a intenção. Se você fosse a imperatriz. Vamos considerar? Vamos considerar? Que o pavão é a imperatriz. O crocodilo é uma pessoa. E o imperador é essa pessoa que a imperatriz gosta. Tá. Vamos considerar que você seja essa imperatriz aqui. Você é o pavão. Uma pessoa linda aí que a pessoa dá um gostão. Essa pessoa queria até namorar com você mesmo. A pessoa da tiragem. Queria namorar com você. Seis de espada. Vou ter que pegar. Ah, gente. É o cavaleiro de copas com nove de espada embaixo. Doida pra oferecer amor pra essa pessoa. Já tava fazendo mil planos. Tô repetitiva porque eles tão repetindo. Mil planos. Já tava imaginando fazer viagem. O outro espada faz de viagem. Já tava imaginando fazer uma viagem com essa pessoa. E... Chama pra jantar. Aí vem o nove de espada em cima. Desespero. É triste. Pagem de espada. É triste. Ó, três de copo querendo pular. Triângulo. Amor perdido aqui, gente. Ó, vi várias vezes a torre aqui. É uma descoberta que você vai saber, assim. Se você for o crocodilo, o sofredor aqui. Você vai descobrir... Estrela. Pagem de espada. Fui clarificar a página de espada. Estrela fala de uma ajuda do universo. Essa descoberta que essa pessoa gosta de outra. É mandada pelo universo. Oito de espada. Vai fazer você sair de uma prisão mental. Então, aqui pode ser que você tenha até se iludido. Se você for o crocodilo. Voltando, que eu estou considerando que você é a pessoa que tá sofrendo. Você não tava conseguindo ver que essa pessoa não tava... Não tava interessada em você. Eu acredito que essa pessoa não tava interessada em você. Pode ser que a pessoa estivesse até interessada em você. Ficasse com você, mas goste de outra. O que que essa estrela tá aí? Vai não tacar. Ai, o que que eu falei pra vocês? A torre vai vir num evento. Alguém vai sair... Vai acontecer alguma coisa aí... Que não vai ter como... Não vai ter como negar mais. Clarificação do pai de espada. Torre é uma intervenção divina. Aqui o dois de espada no fundo do baralho. Então vai vir de algum evento mesmo essa descoberta. Vai acontecer alguma coisa. Um evento assim... Que vai ser... Uma casa caiu. Eu acho que vocês vão descobrir olhando a internet, gente. Muitos de vocês fuxicando mesmo. Tipo assim... Estalqueando. Eu não tô incentivando ninguém a destalquear ninguém. Mas aqui é o que eles tão falando. Aí vai ficar nessa energia aí, é, gente. Algum de vocês é uma pessoa de muito tempo. Quatro de paus. Quatro de paus com a estrela. Quatro simboliza o quê? Muitos de vocês estavam achando que era uma conexão de almas. Que você iria ficar com essa pessoa. Porque estrela com quatro de paus pode falar de uma conexão espiritual. Não é mais com amantes aqui. Só que vem por terra. A torre fala também de quebra de paradigmas. De destruir. Vir por terra é uma situação que não tem uma base sólida. Não era o que você estava pensando. Eu vou finalizar aqui o tarot. Mas fica aí que eu vou tirar o oráculo. Mas é muito isso. Vai acontecer algum evento. Você vai descobrir. Aí vai passar aí daí uma ilusão. A tristeza aqui. Mas quando aparece o imperador com a imperatriz. Essa conexão realmente não era pra ficar com vocês. Esses dois aqui. Ou essas duas. Que eu acho que estão destinadas a ficar aí. Eita. O sol fala de claridade de mente. De ver a situação de uma forma clara. Não adianta ficar se enganando. Rei de copas. O rei do amor. Tem muito sentimento aqui. Tem muito sentimento. Não é pouco sentimento não. Oito de copas. Eu vou ter que ir embora. Triste. O julgamento com sete de ouro. Aí não vai ter como negar mais. Gente, muita fala maior fala de coisa. É uma coisa que era pra ser, tá? Julgamento com sete de ouro. Aí não vai ter como negar mais. Se você estava fechando os olhos pra essa situação. Não tentando ver que essa pessoa realmente não estava interessada em você. Aqui não vai ter como negar mais. Esse evento que vai acontecer aí não vai ter como negar mais. De repente até essa tiragem aqui. Sete de ouro fala de pausa pra análise. E o julgamento fala de você ter discernimento. Vocês veem. Essa pessoa provavelmente já deve ter demonstrado que não tinha tanto interesse assim. Mas ela tem uma conexão destinada com outra pessoa mesmo. Eu sinto muito. Tá? Ah, justiça. Vou tocar no maior. Tem uma coisa de justiça divina aqui. Essa conexão precisa... Você pode ser essa imperatriz aqui. De repente tem uma conexão que... Um blá 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 ali embaixo. De repente você tá precisando se conectar com esse imperador. Mas tem uma pessoa que tava gostando de você. De repente um ficante até eu tava gostando de você. Essa pessoa que tá sofrendo. Aí eu não sei. Gente, é muita gente que na tiragem às vezes as pessoas se confundem. Quem é quem é aqui. Eu acho que dá pra entender. Mas muitos de vocês, vocês são essa pessoa da tiragem. Tá? Tem muito amor aqui mesmo. Aqui não é paixãozinha não. Tem uma conexão de outras vidas. Mas é aquele negócio que eu falo, né? Não é a conexão que vai ficar. Pelo menos não nessa vida. O sol fala de claridade mente. O julgamento e a justiça de ouro eu já expliquei. A justiça vem simbolizar que essa situação vai terminar de uma forma justa. Essa conexão precisa... Essa pessoa que tava afim... Não era pra ficar com você mesmo. Então não fica se culpando, botando culpa em você. Achando, ai, fica, eu fiz de errado. Não. Você tem direito de... Curtir, entre aspas, né? A sua tristeza, acho que você tem o direito de... Né? De sofrer, ai, a tua dor. Esse momento de aceitação. Mas bola pra frente. Aqui não tem jeito, não. Vou tirar esse oráculo aqui, que é o... Archangel Animal. Porquinho. Mantenha o seu alto valor e o seu alto amor. Não se desvalorize não, cara. Estão falando aqui que... Não é culpa sua. Não era pra ser. Como é que fala? Macaco. Experiencie tudo que a vida tem pra oferecer. Estão falando o seguinte aqui. E você... Provavelmente alguns de vocês pararam a tua vida por causa dessa conexão. O universo falando que você não tem que parar nada. Nunca teve que parar nada. Não bote isso na cabeça de vocês. Jamais. Tá? Porque às vezes, volta e meia, tem gente que comenta aqui nos meus comentários. Ah, vou esperar a pessoa despertar. Eu tô esperando essa pessoa. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Que tem que esperar alguém. Não interessa quem seja. Não interessa o nível de conexão que seja. Você não tem que esperar por ninguém. Tá bom? Sinto muito, gente. Mas é uma fácil. Se você achar que essa dor vai permanecer, procure uma ajuda médica, tá? Não hesite. Tá? Deixe nos comentários aí, né? Se esse vídeo ajuda caso ressoa. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado de algum jeito. Olha também as outras tiragens que é importante, tá? E semana que vem vem com mais tiragens para a Ares. Um beijinho. Tchau, tchau.